Olá, boa noite, seja bem-vindo ao TJ Regional desta segunda-feira. Amigos se unem para ajudar a professora que luta contra o câncer. Polícia apreende drogas e recupera moto durante o fim de semana. E ainda moradores do residencial Cristo Vive fazem manifestação pedindo aluguel social. O TJ Regional está começando. E um grupo de amigos se uniu para fazer uma rifa e conseguir recursos para ajudar uma professora de Itucruí que luta contra o câncer. Olá a todos que nos acompanham. A gente vai conversar agora com a professora Eliana Pistorella. Ela vai falar pra gente a respeito do caso Michele, uma professora aqui de Itucruí que enfrenta um câncer e que assunto esse que já foi tratado, inclusive, aqui no Sistema Floresta. Como é que a Michele está hoje, professora? Paco, a Michele, em relação à questão psicológica, graças a Deus ela está bem. O problema maior é que está longe da família, fazendo um tratamento que a gente sabe que não é fácil, tratamento de câncer. Então, essa ação é justamente para que a gente possa arrecadar fundo, para que ela se mantenha lá. Porque a gente sabe que o tratamento em si é grátis. Mas até ela chegar em São Paulo, ela ficar lá, tem muitas despesas, inclusive com acompanhante, né? Que ela precisa de um acompanhante. Então, a primeira vez, como você falou, nós fizemos. Ela chegou lá, até então, pensávamos que já ia ser feito a retirada da mama. Infelizmente, foi encontrado mais células cancerígenas e, por isso, ela vai se estender mais o prazo, né? E ela vai estar lá, possivelmente, talvez mais uns seis ou sete meses. Então, a gente está aí fazendo esse apelo novamente para os colegas, para as pessoas que têm um coração que nos ajudem, né? Mais uma vez nessa campanha, mais uma vez com essa rifa. Vocês estão fazendo essa rifa para adquirir esse recurso financeiro, então? Exatamente. O recurso financeiro para que ela se mantenha lá, né? A questão de aluguel, a questão de comida, medicação, essas coisas, né? E que, às vezes, também ela possa até vir ver os filhos. Porque, imagine só, você descobrir que está com câncer numa pandemia longe da tua família, né? Um câncer que, infelizmente, é um pouco crítico, porque é um grau 2, né? Já foi descoberto mais um outro, né? Na axila. Então, para ela, isso é muito triste, porque ela já está longe da família. Numa pandemia, você já se imagina, meu Deus, como que vai ser, né? Então, vez ou outra, ela precisa estar vindo aqui e ver os filhos, porque ela tem filho pequeno, né? Então, é justamente por isso que nós estamos fazendo essa campanha, para arrecadar um valor que possa estar mantendo ela lá. Então, pode comprar rifa e pode fazer a doação também. Exatamente. Quem não gosta de rifa, né? Mas você pode estar fazendo uma doação numa conta que já está nas redes, né? E você também pode estar entrando em contato comigo no telefone 94-981-15-5525, né? Para mais detalhes. A gente pode estar informando como que vai funcionar. E, assim, são muitas pessoas. Paco, graças a Deus, tem nos ajudado muito. A primeira rifa foi muito boa. A segunda, então, são muitas pessoas que nos procuram, querendo nos doar algo. Então, assim, a gente é muito grato. Tem o pessoal da Fotocom, né? Da gráfica, que em todo momento eles nos ajudaram com a questão dos bloquinhos. A doutora Henriana, que é uma das colaboradoras dessa vez. Então, assim, graças a Deus, muita gente está ajudando, assim, está abraçando essa causa. Porque é super importante isso, né? A humanização. É verdade. Obrigado aqui, professora. E aí, claro, eles estão contando com essa ajuda. O telefone aparece aqui embaixo no seu vídeo para você fazer o seu contato aqui com ela, fazer a compra da rifa, ou mesmo a doação. E a gente aguarda, claro, a colaboração de todos. Vamos à rota policial. Durante o fim de semana, em Itucuruí, a polícia apreendeu drogas e recuperou uma moto. Acompanhe na reportagem de Paco Martins. Olá a todos que nos acompanham. A gente vai conversar agora com o aspirante Márcio. Ele vai falar para a gente sobre prisão e apreensão de drogas que ocorreram esse fim de semana, além de uma motocicleta que foi recuperada. Como é que aconteceu essa prisão, doutor? Olá, Paco. Agradecer a oportunidade de demonstrar a nossa população em Itucuruí, né? Falou duas coisas que é importante vendo aqui tudo que faz semana. Fizemos aqui várias operações, abordagens, barreiras para evitar tipo de crime aqui na cidade, né? Na sexta-feira, a gente estava aqui em Rondos, pelo bairro Castorvi, a guarnição do Rondante, saiu em intervalo de sério, e verificou aí um cidadão já conhecido a guarnição, o Vugum Montanha. Estava em suspeito, nervoso, né? A guarnição abordou ele e verificou que estava com um pelote de droga na mão. Era uma pasta apreensada. No intuito disso, ele foi até a casa do guerreiro, né? Para verificar lá, se tinha mais algumas coisas suspeitas. Chegando na casa dele, tinha uma barra de maconha de 2,1kg. Foi preso ele e mais a sua companhia estava em casa também com as drogas. Foram apresentar a negacia para posteriori o processo, né? Em relação a esse crime. Uma quantidade grande de drogas, né? Com certeza. Era uma barra, né? 2,1kg. Ela estava pronta para ser já utilizada, né? Para vendas aí. Tinha no lugar também balança de precisão que eles pedem a droga poder vender e começar aqui na área. E a polícia sempre trazendo esse trabalho tão importante aí, né? De prevenção. As barreiras são essenciais para que crimes como este sejam evitados e sejam também apreendidos, como foi esse caso. Positivo. No caso aqui, a gente faz as barreiras na cidade para evitar vários tipos de crimes. Não só relacionados à droga, como também aí transportes de estes penais, bens aí furtados também que são daqui a pouco locais. Tanto é que pegamos 12 coletes aí na semana passada que não tinha nenhuma documentação. São artigos de uso aí militar. Tem que ter uma documentação para autorizar esse transporte. Foram pegados e coletam no ônibus que ia para Belém, na verdade. Poderia ser utilizada por uma situação de novo cangá ou quadrilha em assaltos aqui pela região do oeste do Pará. Agora, além disso, nós tivemos também uma motocicleta que foi roubada e a polícia conseguiu recuperar. Exatamente. Nosso trabalho aqui é de outurno, são 24 horas por dia. Quando foi ontem, para volta às 5 da manhã, ligaram para o quartel aqui, para o Iacopone, informando a situação de assalto aqui na rua Santo Antônio, em Rua do Caixa, aqui em Tucuruí, no bairro da Matinha. A guarnição, sabendo da informação, saiu em rondos pela cidade. Sabemos que era uma moto CG branca, de moto taxista, fizemos abordagem na Rua do Caixa. Foi preso lá em flagrante, o assaltante estava armado, o veículo foi entregue ao dono da moto e depois conduzimos o mesmo para a delegacia, para a apresentação policial. Muito obrigado. Aqui é o aspirante Márcio, que conversou com a gente, falando sobre o fim de semana movimentado aqui no município de Tucuruí. Conheça agora o projeto Vida por Vidas, um grupo de pessoas que se une para doar sangue. Olá a todos que nos acompanham, nós estamos aqui no Emopa de Tucuruí e vamos falar sobre o projeto Vida por Vidas, que é comandado aqui pelo Alan Dias, projeto muito interessante, que ajuda em salvar vidas. E há quanto tempo que esse projeto existe, Alan? Isso, exatamente. O projeto Vida por Vidas é um projeto criado pelos jovens adventistas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tem como principal objetivo a doação de sangue, plaquetas e medula óssea. O projeto, na verdade, ele acontece em todos os países da América do Sul, e aqui no Brasil acontece desde 2006. E aqui em Tucuruí, nós estamos há 11 anos trabalhando em prol de salvar vidas através da doação de sangue. Dia 25 de novembro, em que nós comemoramos o Dia Nacional do Doador, nós também celebramos o Dia do Doador Adventista. E ao longo desses anos, aqui em Tucuruí, nós alcançamos grandes vitórias. Por exemplo, nós temos hoje cerca de 300 doadores, que frequentemente se dirigem ao Emopa para participar conosco do projeto de doação. E ano passado foi uma grande vitória que nós conseguimos, que foi instituir em nosso município o Dia Municipal do Doador de Sangue. Foi uma iniciativa nossa, do projeto, e de fato nós já temos a agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas em nossa vida. E essa doação chega num momento muito importante, porque o Emopa hoje passa por dificuldades justamente com a questão dos doadores. Uma média de 20% a menos do que no ano passado, até por conta da pandemia. Isso, exatamente. Nós já temos a dificuldade da conscientização dos cidadãos quanto à importância da doação. Infelizmente, tem também a questão da pandemia que chegou para agravar ainda mais. Mas, graças a Deus, nós do projeto Vida por Vida, nós compreendemos a razão principal da doação de sangue, que é salvar vidas literalmente. E nós nos colocamos como heróis quando nós salvamos, quando nós doamos sangue. Mas o principal do projeto, além dessa doação de sangue, é a demonstração do amor de Jesus em sua forma prática. Alan, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E você que está nos assistindo, quer alguma liderança, tem algum grupo, pode também fazer a mesma coisa que o Alan fez, montar o seu grupo e vir aqui para fazer a sua doação, que é muito importante salvar vidas. A doação de sangue é um gesto humanitário e de solidariedade, cidadania, amor ao próximo e bem-estar coletivo. Parabéns a esse grupo e a todos que praticam esse ato de amor. E os moradores do residencial Cristo Vive se reuniram em frente ao conjunto habitacional hoje pela manhã para pedir aluguel social antes de sair dos imóveis. Moradores se reuniram logo nas primeiras horas da manhã. Eles usaram carro de som e soltaram fogos para chamar a atenção das autoridades e dos demais moradores do conjunto. Nós fomos convidados, nós da associação comunitária, como diretoria, fomos convidados pelos nossos moradores para participar dessa concentração. Aqui onde eles reivindicam, Epaco, mais agilidade na lista da ação social, com seus nomes no cadrasto da Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela, eles querem que essa lista seja divulgada o mais rápido possível para que eles tenham ciência, que o seu nome está aprovado, que o seu nome está incluído. Porque temos, Paco, uma reintegração de posse. Essa reintegração de posse passou a ser contada do dia 23 até o dia 8 de dezembro. E hoje já é 30, já está bem avançado. Então, eles querem agilidade e estão cobrando aqui que a ação social se manifeste, que a ação social se pronuncie. E nós estamos aqui com eles para garantir o direito deles como representantes do povo. Nós sabemos que essa reintegração de posse existe desde dezembro de 2019, porém não tinha sido cumprido porque não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para concluir empreendimento. E agora tem dinheiro para concluir empreendimento, a empresa Soteare está dentro do canteiro de obra. Então, eles vão sair, eles não se negam a sair, eles vão sair pacificamente. E o que eles querem é que a casa deles seja reformada o mais rápido possível. O presidente diz que a possibilidade de manifestação ou até interdição de rodovias não estão descartadas pelos moradores caso eles se sintam lesados. Se eles se sentirem lesados, se eles se sentirem prejudicados, poderá sim ter uma possível manifestação nos órgãos públicos. Mas, até então, a gente está conversando com todo mundo, a gente está orientando para que se resolva da melhor forma possível. Mas, é claro, a gente conta com o apoio do Poder Público, da ação social, a gente conta com o apoio da Justiça Federal, com o doutor Rafael, e a gente conta também com o apoio da Caixa Econômica, para que isso venha a ser resolvido o mais rápido possível e da melhor forma possível. Nós não queremos prejudicar ninguém, queremos que nossos direitos, que o direito do nosso povo seja garantido. Ao todo, ainda existem 274 casas a serem reformadas e entregues. São 274 casas, contando 240 no abrigo 1, que é a maior parte, e 34 no abrigo 2. E sendo que falta muita gente do nosso povo para entrar. E qual é o medo do nosso povo? É que o nome deles não apareça na lista e, mais uma vez, eles sejam prejudicados. Os moradores se concentraram aqui em frente ao conjunto residencial desde as 6 horas da manhã. Entre as reivindicações, está a garantia de um aluguel social e de um retorno para as mesmas casas de onde estão saindo. Sim, nós não estamos se negando a sair, pois nós já estamos 5 anos sofrendo e nós queremos que a Caixa dê nossa garantia de volta para a nossa própria casa, para a nossa própria casa e que a ação social mostre a lista dos antigos, das pessoas que foram contempladas, aprovadas pela Caixa Econômica Federal. Porque eu sou uma pessoa que foi contemplada e aprovada pela Caixa Federal. E eu quero saber se eu vou voltar para a minha mesma casa. É o que o povo quer, né? Então, nós do abrigo 1 e as pessoas que estão morando lá fora, há 5 anos pagando aluguel, também que foram aprovadas e contempladas pela Caixa Econômica Federal. E nós queremos saber que nós vamos retornar para as nossas próprias casas. E nós queremos saber também do aluguel social e quantos meses que a empresa vai dar para nós retornarmos para as nossas casas. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria de Ação Social, mas até o fechamento desta edição, ninguém havia se manifestado. Vamos ao Boletim Epidemiológico de Itucuruí, atualizado em 29 de novembro de 2020. São 2.125 casos confirmados, 1.946 descartados, 3 em análise, 2.035 recuperados, 124 óbitos, 3.579 monitorados que receberam alta e 67 monitorados. E assim nós encerramos o TJ Regional de hoje. Muito obrigada a você pela companhia. Essas e outras notícias você acompanha no site do Sistema Floresta. Tchau, tchau, boa noite e até amanhã.